Que metida de bola! Quero ver! Gol! No comecinho do jogo! Pode avançar só pra campo pelo lado. Ótima chance pra Kerr! Gol! Mandou pro gol! Trava bem a jogada. Golaço! Gol! Ela vem pra batida do mescanteio. Gol! Furt com ela! Furt! É agora! Furt! Sim, Hebrun! Foi buscar a goleira! Boa defesa! Gol! Mas agora é tarde! Vamos combinar! Sorinzen! Torinzen! Boa defesa da goleira! Pega! Agora não! Vilani... Bateu pro gol! Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa! Boa defesa!